Está sendo gravada, vamos lá, então, quando você abre o PowerPoint pela primeira vez, você pode escolher um modelo com imagens ou apresentação em branco, tá? Então, apresentação em branco, a primeira capa, você vai colocar o título do seu trabalho e o PowerPoint trabalha com caixa de texto, tá? Então aqui, como exemplo, eu vou clicar aqui em novo e aqui você pode escolher um modelo, um template. Então, por exemplo, se você digitar, por exemplo, sei lá, construção, dá um enter, ele dá alguns modelos, está vendo? Arquitetura, ele procura online na internet, está vendo? Então, eu vou usar esse modelo aqui, esse modelo aqui, clica e você vem aqui, clica na setinha e clica no botão Criar, ele vai baixar, pronto, ele baixa o modelo, tá? Então, baixando o modelo, o que você vai fazer? Você vai colocar o título, ok? Então aqui, ele mostra os modelos, está vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses slides aqui, vou apagar todos, seguro shift, aperta delete para apagar, tá? Então, no exemplo aqui, ó, eu vou colocar, eu vou fazer um exemplo de acessibilidade, tá? Então, eu vou fazer assim, acessibilidade na construção civil, tá? Beleza. Aí, melhor, vou colocar aqui, ó, acessibilidade, aqui embaixo no subtítulo, eu poderia colocar construção, aí ó, como é que você faz para inserir um novo slide? É só você clicar aqui, ó, novo slide, tá? Aí, aqui você coloca o título e aqui embaixo ele permite você inserir, ó, algumas opções, ó, tabela, gráfico, inserir um elemento de arte, né, uma seta, um círculo, um vídeo, tá? Então, eu simplesmente vou digitar aqui, ó, então, o que que eu vou fazer, ó, eu tenho como exemplo esse site aqui, tá vendo? aqui não. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou alternando, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, então, eu vou escrever aqui, ó, posso copiar, por exemplo, esse, esse limite, esse texto, copiar, e aí eu colo aqui, ó, ó, aí, ó, aqui em cima eu posso colocar o título, acessibilidade na construção civil. Você pode também, se quiser, alterar aqui o tamanho da caixa, né, mover, tá? Aqui você também tem a opção dos textos, né, fonte, tamanho da fonte, negrito, que nem no Word, tá? Aí aqui, ó, para inserir uma imagem, então, por exemplo, eu quero inserir essa imagem aqui, ó, eu pego essa imagem, botão direito, seleciono ela aqui assim, ó, ou eu só clico aqui no botão direito, copiar a imagem, copia, vem aqui no PowerPoint e cola, tá vendo? Ele vai colar no tamanho maior, e aí, o que você pode fazer? Você diminui de tamanho ela, tá? Meu mouse não está muito bom aqui, você pode vir aqui, ó, formatar, e aqui você altera o tamanho, tá? Então, vou colocar 5 aqui, por exemplo, ó, tá vendo, 5, então vou colocar um pouquinho maior aqui, ó, tá vendo, ó, você vai aumentando, então é mais fácil, né, 10, por exemplo. Então, beleza, ó, centraliza aqui, então tá bom. Aí vamos supor que você quer fazer mais um slide, né, então aqui, ó, o que eu costumo fazer? Eu vou duplicando os slides, ó, clico com o botão direito, duplicar, tá vendo? Aí eu apago o que eu não quero, né, pra manter o formato aqui. Aí, ó, você vai copiando e colando o que você quer. Peraí, deixa eu só trocar de mouse, que esse mouse aqui tá péssimo, peraí. Pronto, então, você copia aqui o que você quer. Ctrl C e cola no texto. Ah, vamos supor que você ache que tá muito pequeno aqui o tamanho do texto, então vou colocar, por exemplo, um padrão de 32, tá? Então, aqui você pode alterar, ó, o layout da forma que você quer, ó, tá? Ah, o título eu quero maior também, ó. Eu não quero o título mais em cima e também tamanho 36 e negrito, por exemplo. Beleza. Então, aqui, ó, eu colo aqui, ó, a caixa eu deixo mais ou menos centralizada e aí eu colo, né? Aí você clica aqui na setinha e quando você cola no botão do Azinho, ó, ele vai manter o tamanho original, tá? E aí você vai duplicando, ó, você pode vir aqui, ó, sempre, ou novo slide, tá? Ou você duplica, eu prefiro duplicar, duplica e aí você vai colando as informações. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui fala o que que é NBR e tal, então, vamos colocar aqui, ó, então, você vai copiando e vai colando as informações, tá? Ó, beleza. Lembrando que pra uma apresentação você pode também mudar o tamanho do slide, o formato, você pode vir aqui em design, tá? Aí você vem aqui, ó, tamanho do slide, tá? Vem aqui, aí você coloca padrão, né? Esse padrão 4x3 era aqueles monitores mais antigos de tudo, que era formato quadrado. Agora é widescreen, né, que é retangular, né, ele é mais achatado. Então, se você colocar padrão, ó, ele vai perguntar pra você, ó, maximizar ou garantir o ajuste? Você coloca garantir o ajuste, ó. Tá vendo? Ele mesmo vai, vai enquadrar, tá ok? Só que aí ele vai ajustar. Só que esse formato aqui é o formato antigo, agora a gente usa o widescreen, tá? Então, deixa eu desfazer aqui, ó, beleza. Mas se por acaso você quer, por exemplo, fazer uma apostila, né, você pode vir aqui, ó, tamanho do slide personalizado. E aqui você consegue, tem uns papéis aqui, ó, transparência, papel A4, tá vendo? Tem alguns, ó, tem alguns formatos. Ou se não, você vem personalizar e aí você mesmo coloca manualmente as medidas de largura e altura, tá? Às vezes você vai apresentar, por exemplo, num telão, aí você deixa formato retrato, né, ó. Tá vendo, ó, no caso de você apresentar em alguns lugares é na vertical. Então, às vezes você tem que ajustar, mas só pra vocês saberem. E aqui na aba design, você também pode mudar o estilo. Tá vendo aqui, ó, ó. Tem alguns estilos aqui diferentes, eu tô usando esse, né, mas por exemplo, ó, tá vendo, ó. Ó, eu vou passando o mouse, ó, tá vendo, ó, tem vários estilos, tá? E aqui existem as cores, né, além do estilo, você pode mudar a cor, ó, tá vendo? Você vem aqui em cores, ó, ele tem aqui uma palheta aqui de algumas cores que você pode mudar. Vai depender do estilo que você adotou, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Então, tá bom, vamos continuar aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Pra salvar, né, pra você salvar, você clica no sketch ou em arquivo salvar como. Então, salvar como, procurar. Aí você salva no seu computador, né, então eu vou salvar aqui na área de download. Aqui no tipo, ó, você escolhe o formato. Apresentação de PowerPoint é o mais comum, né, formato PPTX, ou você também pode salvar em PDF. Então, vou salvar aqui, ó, como acessibilidade na construção civil, tá? Salvou, beleza. Aí, vamos supor que você quer ver como tá ficando a sua apresentação. Você, se você, se você clicar aqui, ó, aqui em cima, ó, início, iniciar do começo. Ele vai pro modo de apresentação, tá vendo? Aí você vai clicando com a setinha do mouse, ó, ele vai passando os slides, tá? Você pode fazer isso de forma automática. Por exemplo, configurar a cada 3, 10 segundos a troca automática dos slides, se você ficar apertando, tá bom? Só que isso é mais geralmente quando você tem um totem e fica passando em N2P direto, né, sem parar repetidamente. Agora, como você fala, é bom você deixar manual mesmo pra você, né, explicando e passando. Algumas dicas. Tamanho do texto, no mínimo, tamanho mínimo, 32, tá? Fonte, tamanho da fonte, no mínimo, 32. Menos que isso, fica muito pequeno. Aí a pessoa tem dificuldade pra enxergar, tá? Entre 32 e 38 é o tamanho ideal pra você trabalhar com apresentação, tá? Então, aqui, o que a gente tem mais de interessante, ó? Você pode fazer o quê? Você pode inserir estilos, né, na tabela, por exemplo, inserir figuras. Se você vir aqui, ó, em inserir, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, ó, formas. Então, você pode, por exemplo, fazer uma elipse, ó. Tá vendo? Fez a elipse, você pode mudar a cor dela, ó, formato. Escrever alguma coisa dentro dela, só digitar, tá? Você pode mudar a cor, também, ó, amarelo, tá? Contorno também, você pode mudar a cor, sem contorno, né, sem borda. E aqui você tem várias opções. Você pode fazer também, por exemplo, ó, inserir. Você pode colocar também, aqui, ó, formas. Você pode colocar, desenhar uma figura 3D, ó, algumas figuras, né? Inserir, ó, formas. Ó, você pode fazer um balãozinho. Tem várias opções aqui, ó, setas, né? A gente usa bastante setas, então, ele permite, o PowerPoint é bem, assim, livre, né? Bem flexível pra você trabalhar com as imagens, né? Que nem no Word, que é mais travado, né? Aqui é bem mais fácil. Então, tá. O que você pode fazer também aqui, ó? Quando você tá em modo de apresentação, você pode apertar F5, tá? Que F5, ele vai pro modo de apresentação. E no modo de apresentação, você tem algumas opções, tá? Você clica com o botão direito, ó. Você pode ir pro próximo, pro anterior slide. Você pode ampliar, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Se quiser dar um zoom, você tem uma imagem, um mapa, né? Às vezes, a sua planta lá, você quer dar uma detalhada aqui, ó. Ó, tá vendo? Se você apertar ESC, volta pro zoom, tá? Então, aqui, ó. O que mais você pode fazer? Você tem a opção de tela, ó. Escurecer a tela, tá vendo? Ó. Modo de exibição. Ó. Opa, tela. Ocultar, né? Ele vai deixar preto. Ou tela branca, você deixa tudo branco. Clicou uma vez, ele volta. Isso aqui é interessante, ó. Opções de ponteiro. Se você quiser simular um laser, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra chamar a atenção do público aqui, ó. Pra onde você apontar, tá? Ó. Opções de ponteiro, né? Você pode colocar uma caneta. E aí, você pode riscar, desenhar alguma coisa. Tá vendo? Ó. Você também tem a opção de marca texto. Se você quiser grifar o texto, né? Ó. Fazer uma marcação. Tá? O que mais você tem de opção? Você tem a opção de... Borracha, pra apagar o que você fez. Tá vendo? E você também tem a opção de... Opção de seta, automático. Ah. Quando você faz um desenho na tela. Por exemplo, você fez um rabisco. E você sai da apresentação. Ele pergunta, ó. Você quer manter as suas anotações? A tinta? Se você colocar manter. Ó. O que vai acontecer? Ele vai manter a... O seu rascunho, tá? Aí, você pode apagar. E aí, depois... Opa. Acho que eu... Autorizei um aluno aqui, sem querer, pra... Participar da reunião. Pera aí. Vamos deixar assim, por enquanto. Tá voltando aqui, ó. Então, beleza. O que você pode fazer a mais, ó? Você pode colocar... Efeitos de transição. Entre uma tela e outra. Então, vamos continuar aqui. Copiando algumas informações. Só pra finalizar. A parte da... Vou pular algumas partes. Então, aqui, ó. Pois é. Só tô copiando e colando, tá? Então, aqui, ó. Clico em slide. Selecione e cola. O texto, tá? Então, se você copiar e colar, você consegue fazer uma apresentação bem rápida, né? Se você já tem o material pronto, você consegue fazer bem rápido. De forma rápida. Seleciona. Clicar o slide e colocar algumas figuras aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Conceito de desenho, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Aí, aqui eu vou mudar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acessibilidade. Aí, eu ponho aqui assim, aqui em cima. Porque mudou a norma. Aí, ó. Você pode copiar tudo. Fazer um por slide. Então, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aí, o que você pode fazer? Acessibilidade ampliada. Então, você pode colocar uma imagem pra chamar atenção, né? Então, você pode colocar... Eu faço assim. Eu pego a caixa de texto. Coloco de escolha um lado. E aí, eu pego uma imagem, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma imagem indicativa. Você entra aqui no Google. Né? Aí, você digita lá, por exemplo, acessibilidade. Vem mais. Aí, você pega alguma imagem aqui. Copiar a imagem e cola aqui, tá? Ó. Ó, que interessante, ó. É... Se você quiser pegar uma imagem e quer deixar ela transparente, é que essa aqui não vai ficar tão boa. Então, deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar outra aqui. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Então, por exemplo, ó. Quero usar essa imagem aqui, tá? Então, deixa eu meter ela de tamanho. Então, vamos supor que eu quero cortar a imagem. Quero tirar essa borda branca. Você vê aqui na imagem, eu vou formatar, cortar, tá vendo? Aí, vai ficar essas tiras pretas, ó. Você consegue diminuir o quadro da imagem, tá? Então, eu só quero mostrar a parte azul, tá? Então, aqui, ó. Beleza. Aí, vamos supor que eu quero deixar o fundo azul transparente, tá? Deixar a imagem transparente, ó. Seleciona a imagem. Vem aqui, ó. Cor. Aí, aqui, ó. Definir cor transparente. Vai ficar um conta-gotas aqui, ó. Aí, você clica na cor que você quer deixar transparente. No caso, azul. Ó. Tá vendo o que aconteceu? Sumiu azul. Ficou transparente, ó. Tá? Só tem que tomar cuidado com... Que a imagem tem que ter um fundo só. Se for uma imagem degradê, já não funciona. Tá? Então, beleza. Vou deixar aqui. Ah, eu quero voltar a imagem de tamanho normal. Clica aqui, ó. Põe aqui, ó. Redefinir a imagem, ó. Ó. Ele volta como era, tá? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Duplicar slide. Aí, aqui, ó. Deleta essa daqui. Aí, esse lado daqui, ó. Põe do lado. Esse direito. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Alguém? Então, vamos fazer as calçadas aqui, ó. Calçada. Cola. Ó. Beleza. Aí, aqui, eu vou colocar uma imagem de calçada. Você pode pegar aqui, ó. Inserir imagem. Ó. Você pode pegar online também, tá? Ó. Aí, você pode vir aqui, ó. Pesquisar no... No Bing, né? Que o Bing, pra quem não sabe, é o buscador da Microsoft, né? Então, você digita lá, por exemplo, a calçada. Ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Quais são as vantagens de você usar essas imagens? Essas imagens aqui, elas já têm os direitos autorais liberados, né? Ou seja, você não precisa se preocupar com copyright, essas coisas. Imagem do Google, tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá usando uma imagem que o autor não autorizou a publicação, né? Então, aqui no PowerPoint, quando tem essa opção aqui, ó. Somente Creative Commons. Creative Commons é uma, eu posso dizer, uma marca que o filtro, que o autor, né? O criador de conteúdo, ele disponibiliza a imagem gratuitamente, sem fins comerciais, né? Então, quando você vê somente Creative Commons, quer dizer que tá liberado pra reprodução, né? Sem fins comerciais, né? Então, aqui no Google, se você tiver aqui na parte de imagens, vê aqui em ferramentas, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode ver aqui em ferramentas. E aqui, ó. Direito de uso, tá vendo? Então, é sempre bom você colocar aqui, ó. Marcadas para reutilização. Tá vendo aqui, ó. Marcadas para reutilização. Ó. Aí ele vai filtrar. Aí você pode, aí você pode ficar tranquilo que você pode colocar qualquer imagem, tá? Lembrando que quando você faz um trabalho acadêmico, você sempre tem que colocar a fonte da imagem. Mas aqui, como é só a imagem indicativa, né? Então, não precisa. Quando ela não faz parte do trabalho, né? Foto, principalmente, tem que colocar a fonte, né? Então, eu vou pegar essa calçada aqui mesmo. Inserir. Ó, inseriu. Você pode, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele já coloca aqui automaticamente a fonte, ó. Tá? Ó. Então, eu vou deletar. Ah, vamos supor que eu quero deixar aqui o formato dela circular. Você vem em formatar. Tá vendo aqui, ó. Estilo. Clica aqui, ó. Olha que legal. Tem alguns formatinhos aqui pré-definidos. Então, eu vou deixar esse aqui, ó. Aqui, ó. Deixar aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho. E vou deixar assim mesmo, tá? Ah, tá muito grande. Não tem problema. Beleza. Aí, vamos lá. Continuar. Então, duplicar. Aí, aqui do lado, eu posso fazer assim também, ó. Posso pegar esse slide, copiar, colocar no último e colar. Ó. Aí, vou deletar essa imagem. Volto aqui, né? Símbolos, né? Símbolos. Então, ctrl-c. Só cola aqui, ó. Tá? Cola. Aí, nessa opção de colar, você coloca essa última opção aqui pra deixar como o slide anterior, o asinho aqui, ó. Tá? Beleza. Então, vamos pegar aqui uma... Uma... Vamos deletar aqui. Vamos pegar outra imagem aqui, então. Então, você vem aqui, inserir. Imagem. Se você colocar imagem nesse dispositivo, ele vai procurar no seu computador. Você tá no pendrive ou uma pasta. Então, imagens online. Então. Bing. Então, vamos colocar lá, por exemplo, placas, por exemplo. Placas. Então, aqui, ó. Placa. De sinalização, por exemplo. Né? Aqui, ó. Então, vou pegar essa plaquinha aqui, ó. Diminui. Tá vendo aqui, ó. Ele sempre coloca com a fonte. Você pode deletar a fonte com a imagem indicativa. Tá? Você pode alinhar aqui com essas guias que aparecem aqui em vermelho. Beleza. Então, vamos pegar agora essa aqui. Copiar o slide. Vamos lá. Então, falando da calçada, o som. Então, vou pegar o som aqui. Então, cola o texto. Pega aqui a opção de colagem, um azinho, ó. Pra ficar igual. Aí, vamos colocar a imagem aqui de um som aqui, ó. Então, inserir. Imagem. Não, esse dispositivo não. Imagem online. Então, vamos lá colocar uma buzina, por exemplo, né? Se você digitar assim, ó. Se você quiser colocar uma imagem em formato de desenho, você escreve na frente clipart. Então, por exemplo, ó. Buzina clipart. Tá vendo? Aí ele vai puxar a figura da imagem em formato de desenho. Clicatouro. Você coloca a palavra que você quer na frente clipart. Então, por exemplo, é carro clipart. Tá vendo? Ele vai colocar em formato de desenho, tá? Então, vamos lá. Som clipart. Vamos ver o que aparece aqui. É, esse aqui mesmo. Então, vou pegar esse aqui. Inserir. Ó, beleza. Então, tá aqui bonitinho. CTRL C, CTRL V, deleta aqui. Aí vamos lá. Rampas. Então, a rampa, né? A inclinação máxima é de 6%. Então, aqui, ó. Coloca como rampa. Opção de colagem, um azinho. Aqui você pode diminuir a caixa. Pode centralizar. Aí vamos lá. Inserir. Imagem. Imagem online, né? Então, rampa. Ó. Então, desse ônibus aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Tira a fonte. Deixa um pouquinho menor. Certo? E aí você vai montando o seu trabalho, né? Então, beleza. Vou ficar por aqui. Não vou acrescentar mais nada. Tá? Então, aqui embaixo ele mostra pra você a quantidade de slide. Tá bom? Ó. Se você quiser colocar alguma observação, né? Você pode ver aqui embaixo, ó. Anotações, ó. E aqui embaixo você digitar alguma observação que você... Não deu tempo de você decorar ou alguma coisa que é importante, mas você não quer colocar no slide. Tá vendo? Você pode colocar aqui uma observação, tá? Se você apertar F5, ele vai entrar no modo de apresentação no primeiro slide. Se você... Aperta... Tá num slide no meio qualquer e aperta Shift, Shift, F5, ele vai na apresentação daquele slide que tá selecionado. Então, aqui, ó. Eu vou apertar Shift, F5, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai pra aquele slide que tá selecionado, tá bom? Ou você pode clicar aqui, ó. Ó. A apresentação de slide, ó. Ó. Vocês podem ver o PowerPoint... Acho que de todos os programas, ele... Da Microsoft é um dos mais fáceis de... De mexer, né? Aqui você tem o zoom, ó. Tá vendo? Né? Muito grande. Se você clicar aqui, ó. Nas quatro setinhas, ele enquadra. Aqui você tem formato de slide, ó. Você pode... Se você clicar aqui do ladinho, ó. Ele... Opa. Ó. Ele mostra vários slides. E aqui ele põe o modo de leitura, tá? Então, o ideal... É dar um ask, né? Colocar aqui no primeiro, ó. Normal, né? Modo normal, tá? Então... Ah, você também pode pesquisar as palavras, tá? Na página inicial aqui, ó. Localizar. Aqui na lupinha, ó. Localizar. Você pode... Por exemplo, rampa. Ó. Localizar. Tá vendo? Ele vai... Jogar na... Na palavra que você quer, né? E você também pode substituir, ó. Se você clicar aqui em substituir, você pode substituir uma palavra pela outra. Tá? Isso aqui, qualquer programa, Word, Excel, funciona. Só você apertar Ctrl L, tá? De localizar. Ctrl L. Qualquer programa da Microsoft tem essa opção de... De localizar as palavras, né? No caso, o comando find, né? Então... Beleza. Vamos ver a parte de transições, ó. Aqui, ó. Isso aqui é legal. Se você ver aqui em transições, tá vendo aqui, ó? Transições. É... Você pode... O que você pode fazer? Você pode... É... Mudar o estilo de transição, ó. Por exemplo, ó. Se eu colocar aqui, ó. Esmaecer, ó. Tá vendo o efeito? Ó, o efeito, ó. Empurrão. Ó, lá. Tá vendo? Apagar, ó. Então, você pode brincar aqui com... Né? Com... Eu não gosto de usar essas transições, né? Eu vou ser o mais simples possível. Mas, pra quem gosta de... Né? De implementar um trabalho, caprichar. Olha quantas opções tem, ó. Olha essa aqui, ó. Tá vendo? Tem várias opções, né? Ó. Bem legal, né? Zoom, ó. Tem uma que é de dado que ele mostra como se fosse um cubo. Essa eu acho legal. Então, você vai lá, né? E vai... Ou você vai colocando uma por uma. Então, por exemplo, né? Aqui... Efeito normal. Esmaecer. E aqui é a duração de efeito. Tá vendo? Então, esse 0,7 quer dizer o quê? 0,7... É... Quase um segundo, né? 0,7 segundos. Então, aqui você pode colocar... Alterar o tempo, né? Ó. E também colocar um somzinho aqui de efeito, ó. Então, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele... Você pode colocar... O... O efeito que você quiser, ó. Tá? Então... O que que eu vou fazer? Se você quiser mudar tudo de uma vez... Seleciona aqui... Tá vendo aqui, ó? O lado esquerdo... E aperta Ctrl T. Ctrl T ele seleciona tudo de uma vez, ó. Né? Ou se não, você seleciona o primeiro. Segura o Shift. Desce. E... Clica no último, tá? Tanto faz. Aí aqui você... Escolhe... O efeito que você quer. Então, vamos supor que eu quero... Sei lá. É... Esse aqui, ó. De... Cubo mesmo. Tá? De cubo. Eu vou colocar um efeito menor. Vou colocar um efeito de... 0,75. E o efeito que eu quero é o efeito de... De clique mesmo. Cadê? Cadê? Cadê aqui, ó. Clique. Tá? Aí, ó. Olha como vai ficar. Você vai... Você vem... Você vem aqui em visualizar, né? Ou clica aqui embaixo, ó. Né? Ó. Aí toda vez que você clicar, ó. Ele... Vai mudando. Tá? Ó. Aí, tá? Ah, você pode também colocar efeito aleatório. Seleciona um aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. É... O que é efeito aleatório, né? Cada... Cada transição vai ser um efeito... Um efeito... Diferente, ó. Então, aqui, ó. Aleatório. Tá? Aí aqui você coloca... Um segundo. Tá? Beleza? E aqui eu vou mudar pra... Seta. Vamos ver como é que fica. Então, aperto F5. Ó. Tá vendo? Ó. Cada... Cada transição tá com um efeito diferente, ó. Né? Que é o aleatório. Ó. Tá vendo? Ó. E o efeito da transição é sempre um segundo, né? Tá? Então, aqui você consegue trabalhar com... Eu deixo esse esmaecer mesmo. Eu vou deixar... Vamos selecionar tudo aqui. Tudo slide. Deixar sem som. Tá? E vamos colocar aqui no efeito de esmaecer. Tá? O efeito mais simples que tem. Beleza. O que a gente pode fazer também, né? A gente pode... É... Da mesma forma que você pode colocar um efeito no slide, você pode colocar o efeito no texto. Eles aparecerem... Os elementos do slide, né? Eles aparecerem de forma diferente, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a acessibilidade, né? Se eu selecionar a caixa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Animação nenhuma. Então, eu posso pôr, ó. Aparecer. Tá vendo? Ele numerou aqui, ó. Ó. Então, eu seleciono a caixa da construção. Coloco surgir, por exemplo. Aí, ó. Quando eu for na... Na apresentação. Ó. Tá vendo? Não aparece nada. Se eu der um clique, ó. Aparece a acessibilidade. Se eu der outro clique, aparece construção civil. Tá vendo? Aí, da mesma forma. Eu venho aqui, ó. Então, vamos supor. Seleciono o texto. Aparecer. Ó. Um. Aí, eu quero que apareça a imagem primeiro. Dividir. E o texto aqui, sei lá. Onda. Ó. Ó. Que legal. Aí, vai aqui na apresentação, ó. Então, vem acessibilidade. Construção. Ó. Ó. Tá vendo? Na verdade, tá errado, né? Porque primeiro, ó. O texto já tá aparecendo. Depois vem o título. Depois vem a... A imagem, né? Então, da mesma forma que eu quero. Então, aqui, ó. Aparecer. Dois. Dois. E três. Tá. Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Texto. A imagem. E aí, sim. O texto de novo. Tá? Então, aí você pode brincar. Tá vendo aqui? Ó. O efeito das animações. Se você não quiser. É só você. Vem aqui, ó. Colocar nenhuma. Tá bom? Eu não. Se você. Se você tá. Aqui no slide. E apertar CTRL T. Ele vai selecionar todos os elementos. Então, eu ponho aqui nenhuma. Pra tirar tudo. Tá? Então. Essas são as funções principais do PowerPoint. O que você pode fazer também? Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Revisão. Ortográfica, né? Então, quando você digita um texto. É interessante você vir aqui em revisão. E colocar verificar ortografia. Pra ver se não tem nenhuma palavra errada. Então, aqui. Ortografia. E se... Qualquer coisa. Você pode ignorar. Então, aqui no caso. Ele fala. Ok. Não tem nenhuma palavra. Errada, né? Então, vamos supor que aqui. Vamos supor que também. Tá escrito. Também. Cadeiras. Tá sem o I. Vai. Cadeiras. Aí você vem aqui em verificar. Ele já vem automaticamente. Aí ele dá uma sugestão. Tá vendo? Se você clicar duas vezes. Ele já arruma a palavra. Cadeiras, né? Aqui. Cadeiras. Então, é importante você fazer essa verificação. Isso também funciona no Word. No Excel, né? Principalmente no Word. É bom. E uma coisa que é importante. É você imprimir, né? E salvar o PDF. Então, você pode vir aqui. Arquivo. Tá vendo? Arquivo. Aí aqui. Salvar como. Salvar como. Procurar. Aí aqui. Você vem aqui em PDF. Tá bom? PDF. Aí aqui no PDF. Você pode configurar. Então, opções. O que você pode fazer? Você pode colocar. Enquadrar. Ele vai por uma moldura. Tá bom? E o formato. Você pode, por exemplo, imprimir em folheto. Dois slides por folha. E aqui a quantidade. Slide por folha. Dois. Então, eu vou imprimir slides normal. Tá? Ó. Ok. E aqui eu vou colocar como. É normal. Só pra vocês verem. Normal. Né? Então, vamos lá na pasta downloads. Ó. Isso aqui é o PDF, né? Tá vendo? Então, ou seja. Um slide por folha, né? Ó. Não tem segredo. Aí, ó. Se você quiser imprimir duas folhas por página. Dois slides por página. Arquivo. Salvar como. Procurar, né? Vem aqui. Formtip. Põe PDF. Opções. Aí aqui você põe folheto. Enquadrar. E aqui você põe dois. Tá vendo? Dá um OK. Aqui eu vou colocar como duplo. Vai. Folheto. Volta lá. Ó. Folheto. Aí vai acontecer, ó. Tá vendo? Dois slides por. Por apresentação, né? Ó. E ele coloca também a data, né? Do dia que você imprimiu. Né? E o que dá pra você fazer também. É você salvar como imagem. Né? Interessante, ó. Então, você vem aqui, ó. Vamos supor que você quer salvar tudo em imagem. Você vem aqui, ó. Arquivo. É. Aqui, ó. Salvar como. Mesma coisa. Procurar. Aí aqui, ó. Você pode salvar como GIF, né? GIF são aquelas. Aqueles desenhos animados, né? Os memes. Então, aqui, ó. Você tem. Formato JPEG, PNG e TIF. O melhor é JPEG que é o mais leve. Formato JPG, né? E aí você dá um salvar. Aí ele vai perguntar, ó. Você quer salvar a imagem? Todos os slides ou só este que tá selecionado? Você põe em todos, né? Todos. Aí ele vai, ó. Ó. Cada slide foi salvo na pasta downloads acessibilidade. Então, vamos lá, ó. Ó. Ele criou uma pasta aqui, tá vendo? E olha que legal, ó. Cada slide. Cada slide virou uma figura, né? Formato de figura. Ó lá. Tá vendo? Ó, que legal. Ó lá. Né? E com a figura, você pode fazer um vídeo. Você pode salvar um vídeo também, ó. Então, olha só. Quer salvar um vídeo, né? Então, o vídeo vai ser uma réplica da apresentação. Então, ó como é que tá a apresentação. Então, o vídeo, como é que você faz o vídeo, ó. Você vem em arquivo. Exportar. O vídeo tem que ser exportar, tá? Aí aqui, ó. Criar vídeo. Tá vendo? Criar vídeo. Criar vídeo. Criar vídeo. Aí ele vai falar pra você, ó. Formato, né? Então, eu vou colocar aqui padrão, né? Porque pra não demorar muito. Padrão. Aí aqui você pode, no caso, gravar, né? Se você narrar o texto, dá pra narrar. Mas eu não vou explicar isso agora. Então, deixa sem narração. E aqui é importante, ó. Quanto vai ser o... Quantos segundos vai ficar preso em cada slide o tempo, né? Segundos gastos em cada slide. Então, vamos supor que é sete, por exemplo, né? O ideal, quando tem texto, no mínimo, é 30 segundos, tá? Quando você tem dois parágrafos. Porque senão não dá tempo da pessoa ler. Então, aqui eu vou colocar dez, tá bom? Dez. Então, dez. Aí você vem aqui, ó. Criar vídeo. Né? É só você salvar, ó. Você pode salvar vídeo MPEG, que é o formato pra você fazer o upload no YouTube, né? O YouTube é só esse formato aqui. Ou o vídeo do Windows Media, né? Que seria o MPEG. Move, se eu não me engano, né? Formato Move. Então, aqui, ó. O MPEG 4. Vou salvar como vídeo. Vídeo. Salva. Beleza. Né? Acho que já... Aqui, ó. O vídeo demora, né? Então, aqui embaixo, ó. Ele tá mostrando, ó. Criando vídeo, tá vendo? Ó. Ó. Beleza. Então, vamos lá. Downloads, né? Aqui, ó. Vídeo, ó. Ficou com dez megas. Então, clica duas vezes, né? E vai reproduzir o vídeo. Olha lá. Lembra que eu coloquei dez segundos, né? Em cada... Em cada... Em cada slide, né? Ó. Então, é... O que você pode fazer? Você consegue fazer vídeos, né? Com a sua apresentação. Você faz o vídeo, compartilha, posta na internet, né? O que você quiser, ó. Tá vendo? Aí, ó lá. Tá com o efeito de esmaecer, né? Cada... Cada... Slash tá com dez segundos de duração. Ó. E aí, bora, né? Lembrando que você... Não pode esquecer de salvar, né? O... O arquivo. E... Uma opção também interessante que tem, ó. É você bloquear o arquivo, né? Vamos supor, você quer mandar a apresentação pra pessoa. Aí, você não quer que ela altere o seu trabalho, né? Você vem aqui em opções, tá vendo? Opções. Aí, aqui... Cadê, cadê, cadê? Salvar. Deixa eu ver aqui. Tem uma opção de senha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salvar. Geral. Aqui, ó. Configuração de privacidade. Não. Não é isso aqui, não. Salvar. Tinha uma opção aqui que você podia... Aqui você tem algumas configurações. Não é aqui. Procureção de zero opções. Programas padrão. Não, não é aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui é o arquivo. Salvar como. Procurar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando você for salvar o arquivo, você vem em ferramentas. Opções de salvamento. Tá vendo? Opções de salvamento. Não, não é aqui também, não. Opções gerais. Aqui, ó. Ferramentas. Opções gerais. Isso aqui é interessante, ó. Senha. Tá vendo? Configuração de criptografia. Então, aqui, ó. Vou colocar a senha 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Aí, você coloca a senha de proteção. A senha de proteção é quando o cara for abrir o arquivo, ele pede a senha para abrir. Essa é a chamada senha de proteção. E a senha de gravação é o quê? Se você colocar a senha de gravação, toda vez que o cara for tentar alterar alguma coisa e clicar no disquetinho, né, de salvar, vai abrir a janela para pedir a senha, tá? Então, o ideal é você deixar as duas, tá bom? Deixar as duas. Se você deixar só de proteção, só vai pedir a senha para abrir o arquivo quando o cara for abrir o programa. Aí, ele pode alterar a vontade, né? Então, coloca nas três, dá um OK. Aí, ele vai pedir para confirmar. Dá um 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. OK. Vou salvar. Ele vai salvar em cima. Beleza, né? Então, vamos supor que eu mandei para alguém e tal. Vou abrir de novo. Fechei. Vamos lá. Aqui, ó. Vou abrir de novo. Tô abrindo. Ó lá. Senha de proteção. Tá vendo? Insira a senha. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Ó, a senha está, não está certa. Aí, ele já não deixa nem mais abrir. Aí, o cara tem que tentar abrir de novo. Tá? Ó. Então, digita lá. 1, 2, 3. Aí, ele fala assim, ó. Senha de gravação. 1, 2, 3. Beleza. Tá vendo? Aí, vamos supor que o cara foi lá e mudou a cor aqui do, 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 da placa do cadeirante. Aí, ele vai tentar salvar, ó. Ó. Como, é, eu coloquei a senha, né? Aí, o cara consegue, né? Ele consegue salvar. Agora, se você não quiser que o cara salve, a única forma de fazer isso, ó. Você pega o arquivo aqui, ó. Fecha o arquivo. Botão direito aqui, ó. Acessibilidade, propriedades. Somente leitura. Tá vendo? E aplica. Aí, a pessoa não consegue, quando ela for abrir, ela gita a senha, normal. Só que ela não consegue salvar. Ó. Ele fala que o arquivo tá como leitura. Aí, ele tem que salvar uma cópia, né? Tá bom? Então. Então, é isso, pessoal. Que eu queria mostrar pra vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o programa? Não? Então, na semana que vem, a gente, e a professora Suzete, a gente vai depois propor uma atividade pra vocês fazerem, que é o seminário, tá? Mas a gente vai deixar isso daí pra finalzinho de junho, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, beleza? E a gente continua aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui online, tá bom? Então, eu vou. Parar de gravar a tela. Bruno. Oi. Oi. Pra falar pro meu pessoal, ir lá pro chat nosso, pra eu dar a presença. Tá. Pessoal, quem for andando a Suzete, não esqueça de passar na equipe dela, na sala dela, pra ela registrar, que é automático. É só vocês passarem lá, dar um ok, ou só aparece lá, só entra, que já registra. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, parar de gravar. Tá bom? Tchau. Tchau.